Música Hoje eu quero falar com quem está em dúvida sobre qual caminho seguir. E existem momentos da nossa caminhada onde isso é inevitável. A gente vem num ritmo constante, numa determinada estrada, num determinado caminho, até chegar a uma bifurcação. E diante dessa bifurcação você, sem placas, fica sem saber se o caminho é para lá ou para cá. Qualquer escolha pode ser fatal, pode lhe gerar desdobramentos inimagináveis. E essas dúvidas em relação a que caminho seguir, acontecem com muita frequência, seja o vestibular. E sabe que eu recebo muita mensagem de gente me perguntando, e aí, eu faço jornalismo ou engenharia? Até questões mais profundas. Casais que de repente se sentem numa encruzilhada onde já faz mais saques no passado do que vive momentos no presente para encontrar significado naquela relação. Parece que perdeu todo o sentido, que se esvaziou. E está na iminência de decidir se vai tentar de novo ou se vai se separar. Tem gente que está em dúvidas em relação ao trabalho, à profissão. Tem gente que está em dúvida em relação ao seu caminho existencial, ao seu caminho interior. Você sabe que há com muita frequência pessoas que seguem uma vida inteira em determinada direção até o momento que por determinada experiência, por determinado acontecimento ou de repente fruto de uma reflexão que já dura algum tempo chega num ponto onde não consegue mais conciliar tudo aquilo que creu até então com aquilo que tem se tornado, com aquilo que tem visto, com aquilo que tem sido, com as experiências da vida. Isso gera um conflito enorme. Alguns fecham os ouvidos para esse conflito e viram fundamentalistas. Colocam sob a luz dessa consciência e ainda que correndo o risco de ser taxado de ingrato, de herege, do que quer que seja decide seguir o caminho adiante e tentar entender de fato o que aquilo significa, qual o caminho a seguir. É uma situação difícil muitas vezes. Aliás, escolher o caminho a seguir muitas vezes se torna difícil porque nós quase nunca estamos olhando para o nosso caminho, para onde a gente pisa e para os efeitos que esse caminho produz em nós. A gente normalmente segue apressados, correndo, adormecidos, repara nas multidões, nas pessoas, nos centros, nas avenidas movimentadas, nos shoppings, nas rodoviárias, nos aeroportos, como todos caminham como zumbis, se batem e se trombam conectados ao seu celular, com fones de ouvido, distantes, sem perceber, sem enxergar, sem entender a maravilha de estar vivo. Às vezes aquele serzinho caminhando num aeroporto cheio de mala, cheio de angústias, cheio de inquietudes, pensando em como resolver este ou aquele problema, não tenha o menor insight, momento de parar, de refletir, de pensar por um segundo, de entender o significado do universo que existe dentro dele. Há um universo dentro da gente. A gente se maravilha com o universo que nós vivemos, nós nos maravilhamos e ficamos perplexos diante da possibilidade da existência de multiversos. Nós ficamos embasbacados diante da nossa insignificância física, diante do cosmos, diante do todo, diante da eternidade que contrasta com a finitude, sem parar para pensar que nós somos universos, que há em nós universos inteiros acontecendo, que há processos em desencadeamento constante, nos remetendo à transcendência. E nós não vemos. Nós estamos preocupados em pagar o nosso carnê. Nós estamos preocupados em fazer o imposto de renda. Nós estamos preocupados em jogar na mega-sena. Nós estamos preocupados em quem vai ganhar as eleições. Aonde vai dar aquele escândalo. No noticiário. No que vai acontecer na novela. No que nós vamos fazer no próximo fim de semana, nas férias. No que nós vamos comprar de presente ou para nós mesmos. E nós nos esquecemos do que realmente importa. E é essa dimensão de reflexão para que você entenda qual o caminho seguir. Se o caminho que você pretende seguir produz em você consciência sobre isso que nós estamos comentando. Sobre a simplicidade dos relacionamentos, dos vínculos. Sobre a importância de projetar na caminhada aquilo que você é. E não aquilo que você tem. Se você consegue dimensionar a partir dessa escolha o que realmente importa. E ainda que seja em um insight. Entende a loucura que é essa vida apressada. Sem tempo. Zumbis que nós somos. Se você começa a perceber isso. Esse caminho faz bem. Se produz consciência em você. Se lhe produz humildade. E a percepção de que Deus mora dentro. E de que já que Deus mora dentro. Eu posso refletir Deus. Para você. Para o mundo. Para o próximo. A começar da minha auto percepção. E do entendimento em consciência. Do que realmente tem valor. Se esse caminho produz isso em você. Então faz bem. Caso contrário. Não importa se ele é politicamente correto. Não importa se ele faz com que você seja um ser caridoso. Por exemplo. Se essa caridade lhe torna um ser arrogante. Não importa se é se a intelectualidade que lhe diferencia da média. Faz com que você se sinta melhor do que os outros. E se distancie. E perca a dimensão da sua humanidade. Se for assim faz mal. E assim vai para tudo. A separação. O curso que você vai fazer. A profissão que você vai ter. O que isso vai produzir em você? Um humano mais consciente. Mais perceptivo. Mais aprofundado nas suas escolhas e opiniões e visão do mundo e da vida. Então vá por ele. Se não for assim não vá. Você já ouviu? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas o serão acrescentadas. O reino de Deus mora na gente. E quando a gente busca em primeiro lugar aprofundar esse reino dentro da gente. E fazer com que isso seja refletido naquilo que nós somos como humanos. Não como seres superiores e iluminados. Mas como seres simples que no dia a dia, na prática da vida aprendeu a ser amor. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Não há necessidade dessa prisão e desse sequestro que nós nos submetemos em nome da subsistência. Em nome do dinheiro. Em nome das contas. Em nome dos carnês. Esse estilo de vida que você tenta manter. Esse padrão que você tanto valoriza. É de fato necessário. O que ele produz em você? O que ele faz nos seus relacionamentos? O que ele fez com que a sua relação com a sua mulher, com os seus filhos tenha se transformado? Com seus pais, com você mesmo? Com as pessoas de maneira geral? A falta de sono, a depressão, a irritabilidade justificam? De fato você precisa de tudo isso? A gente corre, corre, cai, cai, busca, busca, levanta, tenta, tenta, quebra, cabeça, até perceber que de fato pouca coisa é necessária. E essa pouca coisa vem como reflexo de um ser pacificado, que escolheu em amor atitudes de consciência, de crescimento e do bem. E uma coisa leva a outra. Quanto mais eu mergulho nessa percepção, mais claro fica o caminho que eu devo seguir. Mais distante eu vou me tornando dessa cultura alienante de massa, de homogeneização de pensamento, de falta de reflexão, de distanciamento de si mesmo, de inchamento do ego, de projeção no passado, de medo do futuro, de medo e fuga da morte. Quanto mais distante eu me torno desse pensamento e quanto mais eu percebo o reino de Deus dentro de mim, mais claro fica o caminho a seguir. Porque sobretudo o caminho mora em mim, o mapa está em mim, tudo que eu preciso está em mim. Por isso que eu costumo dizer, fuja de quem se propõe a ensinar o caminho e lhe propõe a custa de uma série de labirintos, de desafios, de sacrifícios, de dificuldades, que só lhe distanciarão da simplicidade de ser. Tudo passa pelo olhar de simplicidade e o problema é que a gente complicou demais. O problema é que a gente colocou um monte de muros, um monte, agregou um monte de gatilhos completamente desnecessários que nos levou para longe de casa. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas que importam serão acrescentadas. Você só perceberá isso o dia em que entender que o caminho da simplicidade, que o caminho do amor, o caminho da consciência, muitas vezes ainda que pareça um salto no escuro, é o caminho que lhe iluminará os passos e lhe mostrará a direção a seguir. Há muitas estradas para a gente seguir, mas o caminho é um só e ele mora dentro da gente. Enxergue-se, revise as suas motivações, olhe para si mesmo e acredite, você vai saber qual caminho seguir.